Boa tarde, uma excelente tarde pra você, SBT e você tá no ar e hoje é sexta-feira. Que bom que ela chegou, né gente? Temos muitas coisas legais aqui no programa pra você. Ó, no dia 10 agora foi o dia da pizza. Eu tenho certeza que você gosta. Quem é que não gosta de pizza, né gente? Além dela quebrar um galhão, é uma delícia, não é? A gente vai te contar várias curiosidades sobre ela e também pra você que gosta de moda, a gente vai te mostrar uma revista muito bacana que tá fazendo o maior sucesso aqui em São José do Rio Preto e toda a região. E claro que toda sexta-feira tem a nossa querida Cida Caram, que já já vai contar todas as novidades pra gente da semana, né Cida? Boa tarde, querida. Claro, tudo bem, Miriam? Tudo ótimo, tá linda? Ah, mais ou menos, né? Adorei, adorei. Um pouquinho mais gorda, mas tudo bem, o que eu vou fazer? Que gorda, o quê? Para com isso, você tá lindona como sempre, bem-vinda. Você viu que eu dei uma mudadinha no cabelo hoje? Cortou ou mudou a cor? Não, eu só dei uma cortadinha. Ai, mas faz diferença, né? Faz diferença. Bom demais. Já vou aí? Então tá bom, então vem logo. Muito bem. Antes eu quero falar com você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, saúde e cap, já tá aqui na minha mão. Ainda dá tempo, viu? Corre que ainda dá tempo. Dá uma olhada nos prêmios. O primeiro, 6 mil reais pra você. O segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20 Comfort. No quarto prêmio, tem uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, que estão demais. São 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. 10 chances de ganhar, né, gente? E pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição. Corre, que ainda dá tempo. Ele custa só 10 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo dia 16, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então você compra, paga baratinho e ainda ajuda muita gente, ok? E aí, Cidoca, me conta como é que foi tua semana, trabalhou bastante? Pra variar, né? E aí, como é que tá sua coluna lá? Com a coluna diária lá no Diário da Região, você tem que trabalhar bastante. Tá fazendo maior sucesso. E a gente tá feliz, né? Mas você tá fazendo um excelente trabalho porque ela tá linda, né? Você gostou? Lógico. E quem é que não tá gostando, né, gente? Se você gostou, eu acho que a maioria das pessoas que encontra comigo sempre comenta. Ontem mesmo teve um evento aí, o pessoal veio me cumprimentar. Eu, de repente, eu tô aí animada. Vamos ver até quando, né? Lógico. Ah, por muito tempo isso aí, ó, renova, Cida. Ah, eu quero fazer um registro. Ontem eu vi aqui Maria Elza Araújo. Ela trouxe uma cestra do Copom pra vocês. Que coisa maravilhosa. Você viu que gentileza? Não. Ela é demais. Ela é uma verdadeira leite. Ela é. Doce. Eu adoro a Maria Elza. Amei trazê-la aqui. Ah, e senti por que que não trouxe hoje de sexta-feira pra ficar comigo? Foi complicado as agendas das primeiras damas. Foi difícil a gente montar o programa de ontem por causa disso. Consegui conciliar a agenda de várias primeiras damas. A gente já tinha chamado três, depois não conseguimos, desmarcaram. Então foi complicado por isso. Mas finalmente conseguimos ontem e que elas viessem e foi show. Uma graça, viu, Cida? Foi. Eu vi o Vander também. O Vander como cerimonialista, ele é um estudioso no assunto. Aliás, não é só nesse assunto, tem vários assuntos. Demais ele. Um beijo, viu, Vander? Capricho. E você sabe que ele está preparando a grande festa da Sirpe, né? Então é ele. E sempre muito criativo. Cada ano ele faz um tema. E esse ano diz que ele vai arrasar. Vamos ver. Quem mais está arrasando aí? Me conta. Casando não. Arrasando. Nós temos arrasando. Então tá bom. No Clube Morte Livre na manhã. Já começamos, né, Cida? No fim do ano, acho que a gente vai fazer aqui um compilado dos nossos foras. Mas eu dou muito fora. É porque eu não estou habituada a fazer nada ao vivo. Mas isso que é gostoso do ao vivo. Semana passada deu engasgada ali, que eu pensei que eu não fosse voltar mais, Cida. E quando a tosse ataca? Aí tem que tudo ir. Mas nós vamos ter amanhã, né, a grande noite de queixos e vinhos do Clube Morte Livre. O Ed Costa vai estar lá com a sua banda. Você conheceu o Ed Costa em São Paulo? Você que viveu muito em São Paulo? Pessoalmente, não. Não, mas a orquestra, ele tinha orquestra, ele é maestro, né? Era na época o auge, tocava no Gallery. Eu sou daquela época ainda, né? E no palestra, o Cássio DeMarco vai promover o evento dele, que eu era feliz e sabia. Que da hora. Então ele traz uma banda, o pessoal adere. E ele é uma pessoa muito bacana, o Cássio. Um dia eu quero que você conheça. Ele é gente muito boa. E nessa sexta-feira também, que é o hoje, né? O Zero Grau vai estar lá com o Samba Cura. Você já ouviu falar isso? Não. Eu não sei se o Samba... Eu não sabia que o Samba curava. Ah, cura. Cura a tristeza, viu? Tristeza eu sei que cura. E amanhã eles vão ter Edir e Tiago. Eu não posso nem olhar às vezes para você. Não olha para mim, não olha para a câmera. Ela não pode olhar para mim que ela é. Agora eu tenho cara de palhaça. E na Vila Dionísio, nós teremos hoje o Nasal Rock Trio e Bruni Brito. E no sábado, nós teremos o Tiago Jacomelli. Olha, gente. Paz, Henrique. Eu sou muito engraçada. E a gente tem que mais... É transmitir para vocês alegria. É o que eu procuro sempre, né? Porque as tristezas a gente tem que deixar de lado mesmo. É a TV mais feliz do Brasil, né? É verdade. Não é? É a TV mais feliz do Brasil. Por isso que eu estou aqui. É, por isso que a gente está aqui. Né? As duas paiacinhas. E na Boate Clube Santa, dessa sexta-feira, nós vamos ter o DJ Tommy. Olha o nome dele. Ele chama Tommy Love. Tommy Amor. Olha que bonitinho. Tommy Love para você. E amanhã nós teremos a festa, chama Festa Relaxo. Olha que coisa mais criativa. Mas pode ir relaxado? É, pode ir bem relaxado. Pode ir de pijama. Ou senão você pode ficar lá relaxado também. E na D-Clube JK, nessa sexta, nós vamos ter o Merck-Zag. Quer dizer, aliás, os sócios da JK, eles estão preparando uma grande surpresa para nós. Para São José do Rio Peito e região. Eu não posso ainda falar, mas eu já estou sabendo que vai ser um negócio bem bacana para a cidade. E amanhã, um número considerável de coronáveis vai estar presente lá no salão do Quinta do Golf Clube. Uau! Por quê? Porque vai acontecer as bodas de ouro da Amélia e do Daniel de Freitas. Mas o que é mais bacana de tudo isso é que ao invés de eles pedirem presentes, porque a maioria quer fazer o evento que é presente, né? Eles não. Eles estão pedindo doação em dinheiro que vai ser revertido para a Fundação Rotária. Que legal. Ela é presidente do Rotary, ele já foi presidente e eles amam o Rotary. Então, todos os convidados oferecerão dinheiro para que seja revertido para a Fundação Rotária. Muito bom. Aliás, um exemplo a ser seguido. Não é mesmo? Né? E na Chess Pub, amanhã nós teremos, nesse final, aliás, vai ser nesse final de semana, nós vamos ter vários shows sertanejos. A Chess é uma boate que é conhecida pelo público dela, que é o público que gosta mesmo de sertanejo. Eles têm na Ribeirão Preto e aqui em Rio Preto. E no Bar Vila Aurora, nós teremos hoje Mariana Carvalho e Rogério Sevilha. E amanhã, Felipe Ajure. Você sabe aonde que é, né? O Vila Aurora? Vila Aurora, o ano passado, ganhou o Boteco. Esse ano não ganhou. Eu senti que não ganhou, porque aquelas meninas lá são maravilhosas. São mesmo. E os sertanejos Leonardo e Eduardo Costa vão vir com o show Cabaré. Outra vez em São José do Rio Preto. Por que outra vez? Porque ele, aonde é que eles dois vão, eles fazem sucesso. E esse ano vai acontecer no dia 16 de dezembro, lá no Centro Regional de Eventos. E quem está trazendo é o Marcos Zanovelo. O Marcos Zanovelo também é um entusiasta, né? Ele adora esse tipo de evento para o Rio Preto. E geralmente lota. E eu tenho a impressão que eles vão, certo, mudar alguma coisa de cenário. Eu tenho a impressão também que o repertório também deverá ser mudado. E é isso aí. Vamos, então, mostrar um pouquinho de foto. Vamos para as fotos? Vamos lá. Agora. Aí, ó, esse daí é um casal amigo. Eles participaram de um casamento em bálsamo do Rodrigo Cabreira Hernandes. Casal muito querido meu. Ok. Aí também, esse casal é de Aracatuba. Que vestido lindo. Vestido lindo dela, né? É a Cecília Marça com o Ars. Eles são lá de Aracatuba. E eles estiveram comigo. Eu falei, então assista o programa. Ela falou, não, eu assisto. Olha que legal. Ah, então manda um beijo para ela lá, ó. Então, é um beijo para vocês. Adoro o casal. Pode passar. Aí estão os noivos, né? O Rodrigo e a Vanessa. A festa foi lá no Clever Casado, lá em Bálsamo. Porque eu falei que eu vou te levar. Ah, é. Deixa eu ir lá. Muito bem. Aí está esses dois aí. Ah, os queridos. Esse é o Fabiano. E esses dois são queridos meus também. Eles estavam lá na feijoada do neném. Beijo, beijo, beijo. Dois amores queridos na cidade. Eles são queridos mesmo. E a Mirna. A Mirna é lá da Ótica de Nisse. E ela também estava lá. Se esbaldou também. Chegou do Rio Grande do Norte para abafar o Rio Preto. Aí estão os organizadores. Estavam o Frederico, o Tebora, o Miltinho, o Osse, a Marcela e a Fabiana. E eles é que promoveram a feijoada do neném. Que, por sinal, estava muito boa, né, Mirna? Muito gostosa, muito gostosa. Muito bacana. Aí a Vanessa, a turminha dela aí, a Vanessa Mello. Todo mundo. E é, todos de óculos. É, aproveitar a foto, né? É isso aí. Deixa eu dar um recadinho também, Cida? Ah, que você falou para mim, né? É, olha só, gente, você que tem criança em casa, presta muita atenção porque inicia hoje e vai até domingo a primeira Expo Baby Kids aqui no Shopping Iguatemi. Ó, vai ser uma feira dedicada para toda a família, né? Mas que vai apresentar as novidades de moda, decoração, serviços e utilidades para o segmento infantil. O evento vai contar com palestras gratuitas sobre obesidade infantil, que é um problemaço nos dias de hoje. Também vai falar sobre adolescência, introdução alimentar para bebezinhos a partir dos seis meses e vários outros temas. Então aproveita, leva seus filhos também, tá? Porque além dos produtos, as crianças vão ter atividades gratuitas. Hoje e amanhã, das 10 da manhã até as 10 da noite. E também no domingo, das 2 da tarde até as 8 horas, no piso superior do Shopping Iguatemi. Então, aqui na sala da tarde de férias, aproveita. De hoje até domingo, esse super evento lá no Shopping, tá? E eu quero até complementar isso daí, que quem está na organização é uma expert, que é a Valéria de Capo. Sim. Valéria, ela estava afastada porque teve o nenê, mas ela, eu estive com ela ontem, ela estava lá na TV Rio Preto. E ela está voltando com tudo. Com tudo mesmo. E com experiência agora. Exatamente. De mamãe, então. De mãe, é. É, ela está... Acho que é por isso que ela voltou para o público infantil. Então, mamães, aproveitem que está show. Pois é, mas vai ter uma montaria especial que vai chamar muita atenção lá em Itanabí. Porque Itanabí está acontecendo o rodeio. Vou ter que tossir, Cida. Pode continuar falando. Então, tosse. Bom, e é um espião, e ele é vereador, ele chama Sidney Gásquez. E o que ele vai fazer? Ele vai inventar a égua, chama Casa da Riqueza, a égua. Olha o nome da égua. E eles vão, na hora ali, durante o evento, eles vão arrecadar dinheiro. E essa arrecadação será revertida para o Hospital de Base de Rio Preto. Que legal. Quer dizer, eu acho que não sei se vai ser algum tipo de uma aposta, coisa parecida. E em seguida, a montaria, vai ter o show do Gustavo Lima. Quer dizer que eu acho que vai ser um... É bom, é bom. Um programa bem legal lá em Itanabí, né? E o Lidio de Rio Preto vai trazer para a nossa cidade, no dia 9 de agosto, o Laércio Cossentino. Ele é um celda da Tuts TV, e é uma empresa que é referência em tecnologia. E ele vai estar aqui em Rio Preto. Aliás, o Lidio de Rio Preto, depois que o Marcos Candelau assumiu, de repente ficou bem melhor. As pessoas estão aderindo, aqueles que saíram estão voltando. Eu estou percebendo isso, que o movimento está sendo maior. Show. E é porque é um rapaz muito inteligente. E a UAB de Rio Preto está comemorando 85 anos esse ano. E elas vão promover um jantar lá no Vila Conte, no dia 11 de agosto. E diz que vai ser um evento assim, que vai dar uma parada na cidade. Pelo menos é o que eu estou percebendo. Porque eles nunca fizeram, que eu me lembro, um evento assim tão grandioso. Geralmente, faz lá na Casa do Advogado mesmo, um evento menor, tal, mais simples. E esse ano, acho que por causa dos 85 anos, eles vão fazer lá. E vai ser o evento animado pelo Bruno Brito e o Ed Carlos. O Ed Carlos vai para aquele sertanejo universitário. Ele é muito bom. Você conhece também? Então, e é tradição entre os italianos, degustar no dia 29 de julho, aquele para atrair fortuna. Que é o nhoque. Opa! Nhoque da fortuna. É. Então, dia 29, lá na MIT de Itália, você pode procurar por eles lá. Quem sabe a fortuna vem para o nosso lado. Amém. E a gente tem que ir depois para gastar, sair para gastar. Amém. Amém. Bom, por hoje é só. Dá um beijo para todo mundo. Adoro vir aqui. Você sabe disso. Às vezes eu estou doente e indisposta, mas é para vir aqui no SBT? Eu já saro na hora. Muito bem. E a gente fica aqui te esperando, você sabe, né? É o dia da Cida, é o dia da Cida. Então, a gente acorda mais disposto. Ai, que bom. Antes de você ir embora, eu quero mostrar esse livro aqui, olha, do Bruno Livramento, um amigo nosso querido. Olha que gracinha ele, o livro dele. Tá aqui, olha, Bruno. Esse livro aqui, olha, O Caminho do Sucesso Profissional. Olha. É, Bruno Livramento. É um material completo para quem quer, deseja, né, alcançar aí o sucesso profissional. Ele traz um conteúdo pedagógico, dinâmicas, dicas e atividades. Onde você encontra o livro? Na Livraria Leitura, aqui do Shopping Guatemi. Tem também na Papelaria Cinderela, em Auriflama. Na FAO, também de Auriflama. E na Clínica Estética, o Enderson Livramento em Urânia. Mais informações, você pode acessar o e-mail que está aqui embaixo, tá? Que é contato.brunolivramento.com. Uma ótima dica para você que precisa alcançar o caminho do sucesso profissional. Tá bom? Bruno, um beijo para você, sucesso e boa sorte com o seu livro. Ele é de Auriflama? Tá aqui. Eu acho que ele é, né? Não sei. Mas deve ser. Ah, que legal. Deve ser de lá. É, ó, ele estudou em Auriflama. Ah, então é isso. Deve ser de lá, sim. Ok, um beijo para você, Bruno. Tá? Tá feito aqui. Cida, obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau. Uma boa semana para você, para todos aí. Adoro vir aqui mais uma vez, eu quero repetir, tá? Muito bem. Até sexta que vem. Um ótimo fim de semana. Se Deus quiser. E você fica comigo, você que gosta de moda, no próximo bloco a gente vai falar de uma revista que está fazendo muito sucesso aqui em São José do Rio Preto e toda a região. É a Moda NIT, você vai conhecer junto comigo. Já volto. Voltamos e agora tem muitos prêmios para você de Aracatuba, Presidente Prudente e região. É o SPCAP. Corre, corre que dá tempo de você concorrer a tudo isso que eu vou te falar agora, hein? Primeiro prêmio, uma moto CG 160 Fan. O segundo prêmio, um Mobi Easy. O terceiro prêmio, mais um Mobi Easy. No quarto prêmio, tem uma Hilux Cabine Dupla para você. E ainda tem os giros da sorte, que estão demais, com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Para você concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais e depois acompanhar o sorteio, que é ao vivo, dia 16, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, corre lá que ainda dá tempo e aproveite. Agora eu vou bater um papo com a Fernanda Danucalove. Ela é empresária da revista Modanit, que está fazendo muito sucesso aqui em toda a região. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom, Mira. Tudo jóia com você? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Estúdio lindo, tudo muito bonito. Obrigada, obrigada. Deixa a minha revista pega aqui. Sim. Gente, deixa eu mostrar pra você que ainda não conhece. Essa daqui é a revista Modanit. Quanto tempo que você lançou? A gente lançou em maio. Em maio. Dia 10 de maio. Ela é bem novinha. É um filhote ainda. É, um filhote. E Modanit, de onde vem o nome? Modanit vem de Paixonit. Paixonit? Paixão pela moda. Ai, que legal. Modanit é a Paixonit. É a Paixonit. De São José do Rio Preto. De São José do Rio. A nova Paixonit de Rio Preto. Muito bem. Que bacana. E me conta, você é da área, você é jornalista, né, Fernanda? Eu sou. Eu sou graduada em jornalismo, comunicação social. Eu fiz especialização em jornalismo de moda. Certo. E a moda é uma paixão de criança, né? Eu fui criada pela minha tia, pela minha mãe, e minha tia era estilista. Então, ela trabalhou com grandes nomes da moda brasileira, como o Denner, o Clodovil. E eu meio que cresci no meio desse universo, das revistas. Então, eu via as clientes chegavam e escolhiam as roupas nas revistas. E ela transformava essas roupas em algo real. Isso foi me cativando e fazendo com que eu gostasse cada vez mais. Mas também sempre gostei de falar, sempre gostei de me comunicar. Então, fiz a faculdade de jornalismo e uni a moda. Então, a revista era um sonho antigo, né? Que a gente... Aí trabalhei em várias outras áreas. Sou assessora de imprensa também. Mas... Então, esse sonho estava meio que guardadinho. Então, eu resolvi colocá-lo em prática, junto ao meu marido, que é designer gráfico. Tiago Sanches. Ele faz toda a diagramação da revista. E unida a vários parceiros, assim, do bem. E eu acho que deu tudo certo, graças a Deus. Que maravilha. Olha só. E a gente separou algumas fotos aí, bem legais, da revista. Pra você acompanhar um pouquinho. Ah, é inédita essas fotos. Olha lá. Essas fotos são da nossa próxima edição, agora de julho. Que sai na próxima semana. O editorial de moda. São seis páginas. Ele iniciou com três. O pessoal já pediu novas fotos. Então, a gente está com seis fotos. Pode falar as marcas? Pode. Então, a Samara Zocal Semi Joias. E também a Pacheco, que está com as roupas e os calçados. Nessa edição, a gente está falando sobre o couro. Que a gente ainda está no inverno, né? E é super tendência as peças também. E essas fotos são inéditas. Ainda não saíram. Só semana que vem. Vieram aqui pro programa, em primeira mão. Ah, em primeira mão pra vocês. Já estão sabendo o que vai vir aí pela frente. Isso, já estão sabendo o que vem pela frente. A Miriam também está na próxima edição da nossa revista com o programa. Entre tantos outros parceiros que a gente tem, tanto de cabelo, maquiagem, as modelos da DAF Models. Os nossos clientes podem selecionar os modelos que eles querem e escolherem no site da DAF. Aí eu sempre pego a modelo, ou então a modelo vai até o salão. E depois a gente vai pro estúdio. Agora, o nosso próximo editorial de setembro, por exemplo, vai ser dentro de um salão de beleza. Então, não mais só foto externa. A gente já está começando a fazer fotos externas também. E vários projetos, várias novidades que vêm por aí. Como é fazer a escolha de todo esse conteúdo, Fernanda? Como você fica por dentro do que está acontecendo para selecionar? Eu tento pesquisar o máximo possível, estudar o máximo possível. Eu também tenho uma equipe de produção de moda da Unirp, que trabalha junto comigo. A gente tem cinco produtores de moda, que são estudantes também de moda e apaixonados. Eu falo que me dão um suporte. A gente tem o portal, que é revistamodanit.com.br, para falar de moda também. E, além do portal, nosso Instagram, Facebook. Eu falo que a gente criou uma revista multiplataforma. Porque ela não é uma revista apenas impressa. Ela é uma revista digital. Você pode acessá-la pelo celular, acessá-la pelo computador. Além do site, acessá-la a própria revista pelo computador. A gente tem ela também no outdoor. Eu tenho ido a programas de televisão. E outras novidades que eu não posso contar, hein? Muito bem. E a gente fez algumas imagens. Trouxemos algumas imagens também, né? Para você ver como é aí. Isso, a produção. Henrique Mano faz a maquiagem. Que delícia, né? É um trabalho delicioso, Mira. Trabalhar com o que a gente ama é muito gostoso. Você que trabalha com o que você ama, você sabe que é muito gostoso. Olha lá, a escolha de tudo. A escolha de todas as peças. Os editoriais, às vezes, a gente demora de sete, oito horas para que eles fiquem prontos. São, às vezes, 700 fotos para selecionar. A escolher seis. Então, assim, é um trabalho bem minucioso para que chegue o melhor produto na mão das pessoas. Dos nossos clientes. Olha lá. E dos leitores. E não tem como dar errado, né? Porque... Sarina Lopes, nossa fotógrafa. Modelos maravilhosos. Com grandes parcerias. Estúdio Francisca, que faz as nossas fotos. Grandes parcerias, como você disse, para que... Marcas de qualidade envolvidas. Marcas de qualidade envolvidas. Modelos profissionais que já trabalharam fora do país e tem uma desenvoltura incrível. Os nossos produtores de moda, que são da Unirp. E é assim que tudo é feito. Olha lá, gente. Tudo com muito carinho, muito trabalho, para chegar no resultado, nesse resultado aqui, nas suas mãos. Exato. E como é que foi a aceitação de São José do Rio Preto? Eu estou contente. Todo produto novo gera uma certa, né? Um foco, né? Um foco, né? Chegou um produto novo. Vamos analisar, né? E o nosso objetivo é falar de moda. Mas é difícil você falar de moda sem você falar de beleza. Então, a revista fala de beleza. E quando a gente fala de beleza, a gente fala de alimentação. Então, assim, a gente tem tudo. A gente começa falando... Tem um pouco sobre alimentação saudável, principalmente nessa próxima edição. A gente tem beleza, estética, dicas de moda, tendências. E tudo isso num conteúdo só. Esse é o objetivo. Boa. E qual que é o objetivo teu daqui a um tempo? Onde que você enxerga a Modanite? Como você enxerga a Modanite daqui a um tempo aqui na região? Ah, eu enxergo a Modanite, acho que maior até do que ela é, a quantidade de páginas. Espero que a aceitação seja ainda maior. Eu tive um retorno muito bacana das empresas nos procurando, as empresas de Rio Preto, nos convidando para os eventos, para que a gente faça a cobertura dos eventos. Então, eu estou bem contente, Mira, com o retorno. Bem feliz mesmo, mas assim, trabalhando duro a gente está, sabe, como sempre. Mas é assim que a gente consegue as coisas, né? E sem desistir, com esse carinho todo, eu espero que ela fique cada vez mais conhecida na cidade. E ela também é distribuída na região, não só em Rio Preto. A gente distribui. Isso que eu te pergunto agora. Sim. Quem está em casa, ainda não conhece a Modanite, fala, pô, Mira, curti a revista, que legal, quero ver onde que eu encontro. Insta, revista.modanite também, nossa fanpage, revistamodanite, o portal, revistamodanite.com.br, pode acessar pelo tablet, pelo celular, e tem o nosso contato de WhatsApp também, tudo na revista. Perfeito. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Legal. Qualquer horário. E nos pontos físicos? A gente distribui em todas as cidades da região, em São José do Rio Preto, alguns condomínios, clínicas médicas, em todos os bairros, clínicas odontológicas, onde a pessoa possa ter que sentar realmente, ter um tempinho ali para ler, para levar para casa. Muitas lojas também receberam, para que os comerciantes também conheçam o produto. Então, a gente distribuiu na maior... São 5 mil exemplares. Legal. A gente distribuiu na maior quantidade de lugares possíveis, para que ela fique conhecida e que as pessoas gostem cada vez mais de ler a nossa revista. Boa sorte. Muito obrigada. Sucesso. Obrigada. E tudo de bom, com certeza, já deu certo. Obrigada. Obrigada por me receber aqui no estúdio. Isso aí é um prazer. Obrigada. O prazer foi meu. E, gente, ó, mais uma receitinha de sucesso aí para você, que é a Alianze, né, gente? Parceiraça também aqui do SBT e você. Eles vão te dar um lindo aparador de alianças. Para você participar, é só você seguir o Instagram, arroba alianzejoias, curtir a foto oficial lá no Insta, vai lá, arroba alianzejoias. Marca três amigos. O resultado sai aqui dia 4 de agosto, eu te falo quem ganhou, tá bom? Aqui no programa. Mas para participar tem que fazer direitinho, vai lá, cumpre todos os requisitos. Segue o Instagram da Alianze, curte a foto oficial e marque três amigos. Boa sorte para todo mundo. Fernanda, obrigada por ter vindo mais uma vez e boa sorte para você, tá bom? Obrigada. Depois, na hora que sair a próxima aí do próximo mês, eu mostro aqui no programa de novo. Combinado? Combinado. E você não sai daí. No próximo bloco, sabe o que a gente vai falar? De pizza. Você gosta de pizza, Fernanda? Adoro. Quem é que não gosta, né? É, quem é que não gosta, né? No próximo bloco vai ter pizza para você. Olha que delícia. A gente vai falar. Dá licença um pouquinho, o Fernanda tem um recadinho ali. Claro, claro. E, ó, pizzinhas gostosinhas. Onde começou esse negócio de comer pizza? Você sabe? Eu não sei. Um monte de gente fala, cada um fala uma coisa, né? Hoje a gente vai ver a história real. Mas antes de ir para o próximo bloco, a gente vai dar uma voltinha no shopping. Ai, que coisa boa, né? Conferir as novidades do shopping Iguatemi. Hoje a gente vai lá na loja Flor Linda. Vê só. A coleção Outono Inverno 2017 da Flor Linda já chegou. Apostando em uma tendência com contraste eclético e jovem, as peças estão de tirar o fôlego. Confira as novidades da marca no piso térreo do shopping Iguatemi e apaixone-se. É apaixonante mesmo. Ela fica no piso térreo e está esperando a sua visita. Agora a gente vai para o intervalo e eu volto já já, não me abandona. Meio dia e 44, estamos ao vivasso. E que tal parar de reclamar da vida e fazer alguma coisa para ganhar um dinheirinho extra, hein? Olha ele aqui, SPCAP perfeito para você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente e região. No primeiro prêmio você pode ganhar uma moto CG 160 Fan. No segundo prêmio, um Mob Easy. No terceiro prêmio, mais um Mob Easy. E no quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte que estão de mais com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Para concorrer a tudo isso que eu te falei, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais e depois você acompanha o sorteio, que é agora dia 16 aqui no SBT Interior, ao vivo, às 9 horas da manhã. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveite. Agora gente, essa semana aqui, olha, dia 10, foi o dia da pizza. É, um monte de gente falou do dia da pizza, dia da pizza, dia da pizza. Quem é que não gosta de pizza, não é verdade? E hoje a gente separou a sexta-feira, que é um dia bem alegre, gostoso aí, né? Para a gente falar do dia da pizza. Quem é que não gosta de pedir uma pizza na sexta-feira? Ninguém faz comida, ninguém vai para a cozinha, não suja a louça. A família toda come feliz da vida, não é verdade? Então vamos conversar com ele, que é o Michael Buzan, que ele consegue falar tudo da pizza, tudo que você quiser saber de pizza, na face da terra, esse homem que sabe. Tudo bom, Michael? Que responsabilidade que eu pus agora, hein, para você? É, que responsabilidade. Boa tarde, boa tarde a todos. Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a eu. Um monte de gente fala onde surgiu a pizza, por que surgiu a pizza. Esclarece para a gente de uma vez por todas, qual é a história da pizza que a gente tanto ama, hein? Bom, a pizza, segundo os historiadores, ela iniciou com os egípcios. Isso, incrivelmente pelos egípcios. Olha lá. Todos acham que é pelos italianos, né? É, Itália. Mas não, iniciou pelos egípcios, foram os primeiros a misturar a farinha com a água. Porém, no século XVI, os italianos aí deu origem realmente pela pizza, né? Que aí ele misturou a massa de pizza, que é a farinha e a água que os egípcios haviam criado, com alguns ingredientes e o molho de tomate. Aí sim nasceu a pizza, no século XVI, com a Itália. Então foi uma misturinha dos dois ali. Um criou a massa, outro criou o recheio. Exato. Digamos que é uma mistura de culturas, foram algumas culturas que acabou resultando na pizza. Que bom, né? Sorte a nossa, né? Sorte da Bela Capri, né? É, sorte de todos. Afinal, a pizza é um alimento que, segundo o indicador da união de pizzarias que nós temos no Brasil, a pizza diariamente é consumida por um milhão de pessoas. Uau! Só no estado de São Paulo temos 576 mil. Então pegamos metade dessa fatia do Brasil. Olha só, é muita pizza, né? É muita pizza. Muita pizza, mas é gostoso demais, né? E é gostoso também quando a pizza, ela traz alegria, né? Pra vida da gente. Porque é isso que eu falei ali, né? A pizza, ela reúne todo mundo. Geralmente, né? Quando você fala em comer pizza, você tá com um monte de gente do teu lado, você tá com amigos, você tá com a sua família, você tá num momento de descontração, de alegria, ou num momento de namoro, né? Você vai até a pizzaria ou você pede uma pizza na sua casa. É um momento gostoso. E é um momento de caridade também. E por que não, né? Olha que bacana, gente. A Bela Capri, aqui de São José do Rio Preto, tá com uma ação social muito, muito legal. Doando 3 mil pizzas pra entidades assistenciais de 8 cidades aqui do nosso interior. A ação, ela vai render mais de 100 mil reais pras entidades. E a Tati foi conferir esse lançamento lá e fez uma pizza pras crianças. Foi divertido, não foi, Maicon? Foi muito divertido e gratificante. Foi. E a gente vai acompanhar agora. Veja só. Hoje eu estou aqui, neste evento, e sou aqui muito bem acompanhado, obrigada. E tem um detalhe, eu vou preparar uma pizza pra vocês hoje, pode ser? Pode. Eu senti que ele não está confiando muito que eu vou conseguir preparar uma pizza. Você acredita que eu consigo? Eu tenho dúvida. Nossa, gente. E você, você confia em mim que eu vou conseguir? É, confio. Eu não senti muita firmeza também. Você acredita? É. Minha voz saiu, gente, mas ele acredita. Agora eu vou recolher pedidos. Do que vocês querem que eu faça pizza? Não, mas fala alta aí. E do que vocês querem? Presunto de queijo. Presunto de queijo, o que mais? Chocolate. Chocolate. Mais pedidos, mais algum? Leite. É. Leite condensado, doce de leite, calabresa. Preferência salgada. De preferência salgada, vocês estão vendo. Doce só na sobremesa. Doce só na sobremesa? Ah, muito bem. Combinado. Então, eu vou ali preparar a pizza e depois eu volto, pode ser? Pode. Eu vou mandar servir e vocês vão me dar uma nota, combinado? Sim. Muito bem, eu já volto. Mas o que os pequenos não imaginavam é que eles também colocariam a mão na massa. E sim, eles passaram por todas as etapas. Abrir a massa, colocar o molho, o recheio e deixar assar. E apresentar a obra de arte e, claro, provar. Bom, não preciso nem dizer que eles amaram a experiência. Primeiro, mostra meu look. Tá vendo aqui? Agora, olha o salto. Tô certinha pra fazer uma pizza. Vai ser ótimo, mas não importa o que vale, são as mãos. E eu vou colocar a mão na massa e vou servir uma pizza para os meus convidados especiais, que por sinal não acreditam muito que eu dou conta. Os chefes aqui, eles também não estão muito confiantes não, mas nós vamos preparar uma pizza bem delícia. Acompanhe. Olha, eu vou falar a verdade. Eu tentei dar o meu melhor, mas é bem complicado fazer uma pizza, viu? O Alexandre tava aqui e o Alexandre não confiou nem que eu ia colocar a pizza ali, pelo menos eu fui mais ou menos. Foi bem, foi bem. Me surpreendeu. Você é mentiroso, né? É nada, é sério. Uma nota assim, de 0 a 10? 8. Eu pensei que ele ia falar 10, mas 8 tá ótimo. Tá ótimo. Desde montagem até colocar no forno. Exatamente. Abriu a massa, montou a pizza bem, colocou a pizza no forno. É uma quase pizzaiola. Eu consigo tirar agora? Melhor não, né? Melhor não, né? Melhor não? Melhor não. Melhor a gente evitar acidentes. Com certeza. Então tá ótimo, obrigada. Você é um bom professor. Obrigado. Tá tudo certo, agora eu vou servir as crianças. Vambora. Prestem atenção no semblante de felicidade dessas crianças depois que comeram a minha pizza. Tava boa, não tava? Tava. Muito boa. Gente, eu não paguei nada pra eles. É que é verdade. Tava gostosa? Uhum. Tava. Ó, você não acreditou muito que eu ia conseguir fazer. Deu certo? Deu. Deu. Muito. Ficou bem gostosa mesmo? Uou, opa. Você viu que ela tava bem recheada assim, né? Tá vendo, hein? É, você tá vendo? Ninguém tava acreditando em mim. Você não tava acreditando, né? Não. Não. Fala pra mim. Valeu a pena vir aqui comer pizza hoje, gente? Sim ou não? Sim. Ah, é? Vocês gostaram daqui? Sim ou não? Sim. Uma salva de palmas, então, pra vocês. E pra minha pizza também. Confesso que foi um dos melhores momentos servir as crianças e saber que de uma certa maneira eu também colaborei. E se você que está assistindo também quiser ajudar essas entidades e deixar essas crianças felizes, saiba que é possível. Hoje é o dia da pizza. Comemoramos esse dia muito especial. É o terceiro ano seguido que a gente consegue realmente reverter essas 3 mil pizzas pra entidades assistenciais. Que é o nosso objetivo. Óbvio que a gente comemorava no passado o dia da pizza, comemorava internamente, mas pô, deixa aí, vamos inverter, vamos fazer uma ação. Vamos reverter isso. Começamos com mil, duas mil e esse é o terceiro ano com 3 mil pizzas. E o bacana é que vocês veem o resultado e todos vocês são voluntários também, né? Somos todos voluntários. Eu faço questão de agradecer todos os colaboradores que realmente, literalmente, pegam na massa, inclusive como você. Aos parceiros fornecedores que viabilizam esse evento, né? E as entidades, quer dizer, assistenciais que realmente são engajadas em comercializar. E aproveito o teu espaço pra realmente cumprem esse Vale Pizza que tá sendo comercializado. São 12 dias da campanha pra realmente arrecadar esse volume pra apoiar as entidades. E que belo vídeo, viu? Adorei de ver as crianças da Alarme, estavam lá e da ACD também, hein? Não, não, da APAI. A APAI. A APAI de Roberto. A Alarme e a APAI estavam lá e foram participar. Muito legal. Guto, parabéns, viu? Um beijo pra todos vocês aí da Bela Capri. Tati, adorei também. E ó, fez uma bela pizza, né? É, como o Alexandre falou, ela tá uma boa aspirante a pizza aí. Gostei, gostei. Pode fazer um frio, como a gente tava fazendo aqui. As crianças adoraram também. Parabéns, viu? Curti, curti mesmo. Mira, você tá linda hoje. Adorei seu visual, super elegante, te adoro. Vânia Santos de Aracatuba. Beijo, Vânia. Meu filho Francisco Neto quer fazer um bolo pra você, pra Tati ficar com vontade. Pode fazer. Pode fazer, que eu aceito, não tem problema nenhum. Brenda de Aracatuba. A minha comida favorita é a pizza. Um beijo, Brenda. A minha também, viu? É a minha comida preferida. E você aí de casa, gosta de pizza do quê? Pode mandar um WhatsApp aqui pra mim, tá? Que eu vou ler aqui o seu e mandar um beijinho pra você. Agora, o Guto já explicou pra gente aí do que que faz a campanha, como fazer pra participar. Mas, reforça pra gente, Michael, como foi essa campanha nesse dia? Tenho certeza que foi muito gratificante pra vocês que estavam lá. E até quando ela vai e como que a gente pode participar, quem achou bacana? Bom, a campanha vai até o final desse mês, até dia 27. Pra comprar, tem que procurar as entidades. A entidade está fazendo um trabalho muito bom, com o corpo de voluntário, inclusive. Indo até os clientes pra comprar a pizza. É importante dizer que essa renda é 100% revertida pra as entidades. E, pro ano que vem, as entidades que quiser participar, pode nos procurar através do nosso site. Tem um formulário de fale conosco. E o importante é que a entidade tenha um corpo voluntário pra realizar essas vendas, porque senão não conseguimos reverter isso em dinheiro, né? E iremos analisar. Esse ano foi oito cidades. É o segundo ano que conseguimos envolver todas as lojas franqueadas. E isso é muito importante, que são várias entidades que recebem essa doação. E pelo que a gente ouve do pessoal que recebe essa doação, é um valor muito importante pra eles, com as despesas que tem que arcar, e todo o trabalho, a administração. E é um prêmio que eles... Uma doação que é bem-vinda pra eles. É ousada, né? É ousada. E trabalhar junto com as crianças. Teve entidade de pacientes com câncer, crianças do APAI. Então, foi uma série de entidades. E cada dia a gente fez um evento parecido com esse que teve na Redentora. Lançando essa campanha pra poder incentivar os clientes a comprarem os Vale Pizza. E deu muito certo. É muito gratificante ver os nossos colaboradores, inclusive, envolvendo com essas crianças. As crianças indo no nosso território, que é no nosso setor de montar pizza, e passando por essa atividade que a gente faz todos os dias. O envolvimento foi muito legal. É, porque eu vejo que, às vezes, tem criança que pega um pedacinho da massinha, né? No dia a dia, na pizzaria, e leva pra mesa, né? Eu já vi várias vezes. A criança fica brincando com a massinha na mesa ali. Eu imagino a alegria dessas crianças irem até a cozinha e realmente ficar do lado do pizzaiolo, do lado do forno, abrir uma massa grande, rechear, pôr realmente a mão na massa e experimentar. Experimentar. Não vai esquecer nunca mais. Não vai esquecer nunca mais essa experiência. É, inclusive, até que eu tava falando com a nossa assessora de imprensa, a entrega do prêmio da doação é muito importante. Só que participar com as crianças nesses dias aí de entrega da doação foi muito mais gratificante do que entregar, de fato, a doação. Participar, ficar no dia a dia com eles, montando a pizza, interagindo com eles, foi muito gostoso. E os nossos colaboradores, eles ficaram muito emocionados também e gostaram muito de estar participando. Então, mais uma vez, parabéns pra todos que ficaram envolvidos aí na campanha. Viu? Show de bola. E vai até o fim do mês, gente. Então, vamos lá. Quem se interessou, é só entrar em contato lá com a Bela Capra que eles informam vocês, tá bom? Agora, vamos falar mais de curiosidade da pizza? Eu fiquei pensando, e esse negócio que todo mundo fala que, ah, aqui no Brasil tudo acaba em pizza. Por que que eles falam isso? Tudo acaba em pizza? Você sabe explicar isso pra gente, Marco? É uma história engraçada. São torcedores palmeirense, um grupo de torcedores palmeirense. Tinha que ser palmeirense. E o palmeirense tá com a orelha quente esses dias, né? Brincadeira. Mas, justamente, torcedores palmeirense lá em São Paulo, um grupo de torcedores, estavam numa discussão danada. Estavam discutindo e tal. Até atrevo dizer que o motivo da discussão devia ser uma derrota pro arquivo Alcoríntias, né? É, certeza. Certeza. Eles não aguentam. É. E aí, depois dessa discussão, de todo aquele bate-boca, todos foram para uma pizzaria. E foram degustar uma pizza. Daí surgiu a expressão, né? Depois de todo aquele bate-boca, acabou em pizza. Tudo acaba em pizza. Tudo acaba em pizza. Olha aí, então, eu acho que tanto as coisas ruins quanto as boas acabam na pizza, é isso? Exato. Tanto as discussões, né? Deixa pra lá essa discussão e vamos embora comer uma pizza. É por aí, então? É por aí, é por aí. Olha aí, que legal. E agora tem mais umas curiosidades pra você. A pizza que a gente come hoje, com molho de tomate, queijo e outros recheios, teve a origem em Nápoles, na Itália, por volta de 1520. Por isso que a napolitana tem a ver com Nápoles, é isso? Exato, napolitana, tem também uma história da rainha Marguerita, que foi um pizzaiolo que fez a pizza Marguerita pra rainha e depois ela ficou mundialmente famosa. Olha aí, né? E ó, gente, pode parecer estranho, mas também durante o século XIX, a pizza era na Itália a base da alimentação das pessoas. Era a base, né? Todo mundo comia lá, a pizza era assim. E também é uma comida democrática, né? Agrada todos os tipos de paladares, principalmente porque a variedade de recheios é infinita. E a maior pizza do mundo, ela tem 37,4 metros, metros de diâmetro. Ela foi preparada em 1990 na África do Sul. 37 metros de diâmetro. Pra dançar em cima da pizza, né, gente? E ao contrário que muita gente pensa, a pizza não foi inventada na Itália, como ele disse, né? Foi inventada pelos egípcios há mais de 5 mil anos. E o dia da pizza é celebrado na Itália desde 1889, quando o rei Humberto I e a rainha Marguerita, olha lá, de novo, provaram a receita pela primeira vez, né? E, como você disse, o termo acabar em pizza foi isso aí mesmo. Uma galera, né, de palmeirenses que estavam discutindo e terminaram lá. Vamos lá, vamos parar com essa discussão e vamos acabar tudo em pizza. E eu vou parar com essa nossa discussão e vou dar uma levantadinha, você me dá licença? Toda. Que eu vou, ó, onde eu vou ali, ó. Comer. Eu não vou comer uma pizza, né, gente, aqui, porque ia ficar chato, ia me lambuzar muito. Mas esse aqui, como chama mesmo, é o crostini, né? Exato, é o crostini. Ele é feito na base da pizza também, só que é uma massa bem mais fina, com tempero especial. Mário, ó, isso é pra você, ó. O Mário tá aqui no ponto comigo, lá de Araçatuba. Ó, Mário, isso aqui é pra você. Ó, ó, ó. Ah! É demais isso, né? Essa é a massinha da pizza, fininha? Isso, ela é feita com a massa da pizza, só que ela é mais fina, é extremamente fina, né? E ela recebe um tempero e vai pro forno. Então, servimos essa iguaria como entrada, né? Nos restaurantes, enquanto a pessoa aguarda a sua pizza, a sua pasta, é servido como entrada. É quase melhor que a pizza, né? É muito bom, é muito bom. Gente, é muito fininho. Eu vou quebrar de novo pra você ver. Pera aí. Hum! Hoje é sexta-feira, pode falar com a boca cheia, não pode? Aqui, ó, Douglas, ó. Pra você, Douglas, cinegrafista, ó. Pã! Ah, não quebrou bonito. Vamos quebrar esse aqui. Esse aqui, ó. Dois, três e... Não quebrei bonito de novo. Aqui. Pã! Ah, agora sim, hein? Esse aqui deve sair muito lá, né? Sim. Você põe na mesa e deve acabar rapidinho. É, não. Todas as mesas que estão no salão, o primeiro pedido é o crochine. Traz o crochine, uma cervejinha, um refrigerante, pra começar a refeição. Acho que eu vou ficar por aqui, gente. Porque hoje é sexta, porque a apresentadora merece ficar aqui. Já vou sentar ali, porque é mal educado, né? Ficar aqui. Então tá. Michael, muito obrigada por ter vindo. Parabéns pela campanha. Valeu. Um excelente final de semana pra você, viu? Eu agradeço esse espaço. O convite é muito importante pra nós, pra estar divulgando o trabalho social. que... Pra chegar até os clientes, né? E acontecer as vendas dos Vale Pizza. A imprensa é fundamental nesse apoio que a gente tem. Muito obrigado. Conte sempre com a gente. Tá bom? Você de casa, uma ótima pizza pra você hoje à noite. Que eu sei que você ficou com vontade. Né? Eu vou ficar comendo. Uma ótima sexta-feira. E ó, galera de Araçatuba, amanhã, sabadão, eu tô lá na Expo. Tá bom? Espero você lá pra gente curtir uma festa bem gostosa. Beijo grande e um ótimo final de semana pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.